Olá, para quem não me conhece, eu sou a professora Solange, sou professora da turma do primeiro ano da escola Clique e hoje eu estou aqui para convidar vocês a fazer parte de um grande projeto sobre a questão ambiental e o nosso projeto partiu dessa história, as aventuras de Sheldon. Sheldon é uma tartaruga que ele acaba confundindo a sacola plástica com algas e acaba comendo e ele passa muito mal. Então, partindo dessa história, nós resolvemos fazer esse projeto tendo como tema as tampinhas e garrafas do bem. Então, façam parte do nosso projeto, não joguem fora aquilo que nós podemos reaproveitar. E o nosso amigo Sheldon também vai visitar as famílias, juntamente com o Sheldon, eles vão receber nas casas uma malinha literária contendo também um livro de história e uma apostila de atividades referente à questão ambiental. Eu sou a professora Mace, trabalho no Centro de Ensino Clique e Soluções, sou professora do terceiro aninho, então eu quero falar para vocês sobre o nosso projeto. Todas as tampinhas que a gente precisa, tem vários tipos de tampinha que vocês possam estar recolhendo, arrecadando, né? Tampinhas de garrafinha de água, de garrafinha de refri, de tubos como passo de dente, né? Creme dental, produtos alimentícios também, como maionese, como maionese, tampinha da maionese, do ketchup, da mostarda, tem várias infinidades de produto que a gente pode estar utilizando, arrecadando, tá? O ponto de coleta, então, é a nossa Escola Centro de Ensino Clique, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Então, será dois dias da semana que nós estaremos fazendo a coleta desse material. Vale lembrar que tudo o que será arrecadado pela campanha será revertido em renda para a PAI e ficaremos muito felizes com a ajuda de todos. Um beijo para vocês, conte conosco sempre e espero poder contar com vocês também. Até mais, até breve!